Para criticar, mas para ajudar são poucas. E a gente está contigo, doutor Zé, a Zona Norte paga a conta do teu apoio. Este carnaval é dedicado ao nosso presidente, Pertelac, porque é o cara que se impõe sempre, o cara que luta por essa comunidade, que pouco te ajuda. Mas hoje aqui nós somos Zona Norte. Nós somos unidos na Cidade Nova. E vamos, que vamos, que vamos! Vamos cantar samba! Alô, Bob! Oi! Isso, aí é o presidente, vai lá ver. É, eu acho que sim. Oi! A bateria! Alô, Mestre Cassandro! Para começar! Alô, Leo! Vamos começar a festa! Está na hora, Cidade Nova! Já pegaram lá? A noite é nossa! Alô! Foi um grave aqui no seu lugar. É, beleza! Oi! Oi, João! Beleza! Está pra cá, está pra cá! Tá bom! Então vamos de samba! Vamos pra cima! Alô, Mestre Merck! Alô, Bruno! Alô, Pedro do Cavaco! Vamos lá, cá pra cima! Pede a mão! Alô, meu... Meu interno de original! Alô, Nicolão! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos, meu cabelo! Vamos, meu cabelo! Vamos, meu cabelo! Nós, nós estamos na área! Simbora unidos! Na Cidade Nova! Eu, hein! A estrutura vai, 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 vai desabar! Segura aí! Segura aí! Segura aí! Segura aí! E agora, patadinhos? Vamos pra viva! Vamos pra viva! Vamos, meu cabelo! É da irmã da raça, a força e da fé, O brinca da chuva se morrer, velho! Mas o dobrou! Mas o dobrou! Vamos, meu cabelo! É da irmã da raça, a força e da fé, O brinca da chuva se morrer, velho! Federalista Padraira! Ele é da irmã da raça, a força e da fé, O brinca da chuva se morrer, velho! Vamos, meu cabelo! Obrigado, meu cabelo, egaram! Caralho da chuva, velho! Vamos, meu cabelo! Nós, meus cabelo! São � couldn't letra! Hum, meu cabelo! E agora, eu, meu cabelo! Opa, opa! 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 Opa, opa!